Música Você chegar a um restaurante e ter uma comida de qualidade é fácil. Se você vier ao Empório Araçá é fácil. Porque o Ernesto Dias já desde 2007 ele teve a feliz ideia de montar aqui o Empório Araçá que traz inclusive alimentação saudável, de qualidade e respeitando inclusive as dietas que todas as pessoas hoje fazem no seu dia a dia. Essa ideia surgiu por que o Ernesto? A questão dos pratos light é pessoas que tem um controle digamos de calórico no dia a dia. Então além do cardápio tradicional a gente tem as opções tipo a tilápia light, o frango light, o bife light também, os camarões etc. Que não recebem um tempero mais calórico e a quantidade de arroz já balanceada e de folhas também. Os legumes sempre cozidos e a pessoa pode temperar sua salada na hora. Bom, você é famoso aqui nas paílhas. A paílha tem que ser encomendada? As paílhas nós podemos fazer qualquer dia da semana sempre com antecedência né? Tanto para o almoço ou para o jantar também nós fazemos. Hoje nós estamos com quatro tipos de paílha. A de frutos do mar tradicional, a marineira que só vai frutos do mar, a de senhorito que é camarão descascado, inclusive ervilhas e a de polvo também. Como a do campo, que essa vai tipicamente como nasceu a paílha. Calabresa, champignons, vagem, outros legumes também e nada de frutos do mar. Frango. Frango e lombinho de porco também. E a gente para encomendar tem que ser um número maior de pessoas? Não necessariamente, a partir de seis porções nós já podemos fazer qualquer tipo de paílha. O Empora Arassá ele funciona que horários e de quando a quando? Nós trabalhamos no almoço de terça a domingo né? E atendemos a jantares fechados a qualquer dia da semana. Basta vir até aqui? Sim, basta vir até aqui. A gente monta um cardápio bem personalizado diante do que a pessoa gosta, dos seus convidados gostam. E eu consigo atender até 60 pessoas aqui no salão sem problema nenhum. Você coloca os pratos light, por quê? Porque o teu público, que é um público que frequenta aqui o Empora Arassá, necessariamente precisa. É o hipertenso, é o diabético, é o cardiopata. Então precisa de um prato mais consubstancioso e mais light. E você preparou aí esse camarão, como é que é esse camarão? Esse é o camarão ao leite, que faz parte do nosso cardápio fixo, com legumes. E os camarões são grelhados e flambados no conhaque. Já não é uma coisa extremamente light, mas é extremamente saudável né? Já a tilápia dentro do conceito light. Os legumes não são temperados, a tilápia é grelhada simplesmente no azeite, um pouquinho de sal, as folhas sem tempero. E a porção de arroz é reduzida para atender essa quantidade de calorias recomendadas. E nesses pratos light, todos com azeite extra virgem, de preferência espanhol? Bom, sem ser bairrista, mas digamos, a cozinha mediterrânea é rica em azeite né? E não tem como ser diferente, o prato é muito mais saboroso. Agora você tem um cardápio de sobremesas, uma carta de vinhos, variado? Temos, a sobremesa sempre tem uma, duas, três sobremesas no dia. Porque é uma coisa que a gente faz realmente fresca. Então nós temos a leite frita, que é uma sobremesa espanhola, que é um creme de leite que é empanado e frito. A panacota italiana, dependendo da época do ano, nós fazemos com calda de groselha natural. Ou então, como está sendo apresentado hoje, com a calda de damasco. A panacota é uma sobremesa italiana? A panacota italiana, a tradução ao pé da letra são natas cozidas né? E a gente coloca sempre uma calda por cima para dar um toque mais gostoso na sobremesa. Sempre gelatina diet, né? Isso nós temos no fixo constantemente. Às vezes um Romeo e Julieta, a questão do mousse de chocolate, né? Aí você pode colocar chantilly, colocar cereja e vai acrescentando à sobremesa mais sabor. Na carta de vinhos? Na carta de vinhos nós temos os argentinos, chilenos, espanhóis, italianos também, portugueses, tanto de branco, tinto, até sempre uma opção de um vinho para sobremesa. Ah, tem isso também? Ah, sim, um vinho mais encorpado, mais doce, que é super interessante. Você precisa comer com uma leite frita e uma taça de um vinho branco, né? Um porto branco gelado, muito gostoso. Agora, a sangria, ela é um carro-chefe aqui do Empório Araçá. A sangria nós temos todos os dias, que é uma bebida típica espanhola, feita de vinho e frutas, né? Super refrescante. E como é saudável uma taça de vinho nas refeições, a sangria também acaba sendo interessante, né? Bom, agora chegou a hora da gente almoçar, né, João Henrique? Depois de um camarão e de uma tilápia, nós vamos ao almoço. Pode ser? Bom, tite. Acesse o Unifil.br Carimbe já seu passaporte para um futuro de sucesso. Unifil. Na prática, muito mais experiência. Tira a dor. Quem é que não tem dor nos dias atuais? Eu acho que todo mundo tem dor. É dor no dedão do pé, é dor no calcanhar, é dor na panturrilha, é dor de coluna, é dor de ciático. E a gente, às vezes, fica até irritado, mal-humorado. Por quê? Porque a dor tira a dor tira a alegria de viver de qualquer um. Mas eu tenho uma dica interessante e importante para você. Este é um manual tirador do meu amigo Yukio Onishi, que ele não gosta que a gente fale muito bem dele, mas eu tenho que falar. Porque ele foi muito importante na vida dos meus familiares, na minha vida. E ele, além de massagismo e ter técnicas japonesas, tem tudo isso, ele também é fisioterapeuta. Morou no Japão quantos anos, Yukio? Eu morei, por completo, sete anos. Sete anos. E lá você pegou todas as técnicas? Lá eu peguei a quiropraxia japonesa, que chama cairoprático, que é realizado manobras, né? E achei que era muito pouco. Então hoje, tá? Mas quando fala nome massagista, o pessoal tem aquele medo de dizer assim, nossa, ele vai me dar um tranco. É, é. Tá? Então foi essa a diferença. Então nós criamos um sistema de massagens, tá? Que não vai manobras. E sim, liberar o neurônio, os neurônios que estão presos. Bom, e nesse livro Técnica Tirador, que já está numa edição... Quinta edição. Quinta edição. Neste livro aqui, você tem aqui todas as técnicas de todos os pontos do corpo, de como a pessoa pode fazer em casa. Ela, a partir do momento que ela pega a técnica, ela pode, ela mesma, ir trabalhando os seus pontos principais. É isso? Isso. Então a técnica é composto em 21 partes, a massagem, tá? Então, cada parte do corpo, eu coloquei uma sigla. Massagem 1, massagem 2, né? Aí lá está escrito para que serve, a forma de manipular, tá? E o mais legal que ele está... tem umas partes que estão em desenho para demonstrar onde tem que ser feita a massagem e depois com a foto também indicativa. Você também tem aqui, no livro, após as orientações das massagens, 1, 2, 3... Olha isso daqui que legal! Isso aqui dá tórax, abdômen, costas... Isso. Todos os pontos? Todos os pontos, tá? Então, a parte oriental, né? Então, preserva muito a parte dos órgãos internos, que está relacionado. Se ele não trabalhar e não fizer a metabolização, é onde começam a aparecer as dores no nosso corpo. Daí, então, você colocar aqui as orientações de alimentação? Esse é o carro-chefe nosso, tá? Então, hoje está alterado o nosso salto, tá? Então, por isso que nós temos que ter um número muito grande de alimentos que nós devemos deixar de lado. São 36 itens, tá? Aqui começa a causar dores, 4 horas depois e leva 12 dias para ser desintoxicado. E aqui na planta do pé direito e do pé esquerdo, você mostra aqui todos os órgãos internos, é isso? Todos os órgãos internos. Durante a massagem, eu faço a reflexologia, como identifica aqui no pé direito, tem o ponto do fígado. Na hora que tem dores aqui, psicologicamente, a pessoa começa a ter indisposição, má vontade, sono de dia, urina amarelada, mal humor, raiva, angústia, tontura e dores de cabeça. Vem pelo cada órgão, que afeta a parte psicológica. Então, já no ato da massagem, do toque, você já sabe o que não está funcionando direito. Isso aí, o pé representa certinho e mostra através das dores. Principalmente, referente à dor lombar, nessa área central aqui, tá? Sempre é dolorido, porque é a área dos rins. Aqui? Isso, nessa área. Portanto, hoje nós vamos falar da dor de coluna e ciático, então está aqui. Está aí, tá? Então, é que hoje, como está tudo plano, tá? O piso, o asfalto, né? Se vai na chácara, está tudo nivelado, então não tem lugares deformados. Então, o que acontece? Não recebe estímulo em nosso corpo. E estamos isolados. A maioria dos sapatos podem ver, é emborrachado. Emborrachado. Então, nós não temos mais contato com a natureza. E devido a essa razão, é que o corpo começa a pedir ajuda para nós. Quando a pessoa está com dores, eu falo que a pessoa não está doente. Ele está saudável. São os neurônios. Eles que estão pedindo ajuda. E só tem que fazer a interpretação. E aqui, a alimentação é importante? Importantíssimo na nossa vida, atualmente. O que pode, o que não pode? O que pode, o que não pode. Para o pessoal não contestar e ficar bravo comigo, sobraram 168 itens de alimento que pode ser consumido. E não dá dores. E está registrado aqui. E o que não pode, são 36 itens. Eu coloquei característica de cada item. Onde que dá dores? Não é todos os alimentos que vão dar dores no mesmo local. Tudo é identificado. Tudo é identificado. Certo. Bom, então eu venho aqui, você faz a tua... Vou falar massagem? Massagem. Que é o termo mais comumente. Não é massagista que nem usava antigamente para jogador de futebol. Você faz a massagem e tal. Aí eu tenho que, em casa, eu tenho que ter uma disciplina. Uma disciplina. Continuar fazendo as minhas massagens sozinha. Seguindo aqui o guia. Isso. E o que eu acho que é mais fantástico, que é este daqui. Reativador corporal. Esse reativador corporal. E você recomenda que a gente faça isso aqui quantas vezes por dia? Pelo menos uma vez? Uma vez é o suficiente. Durante 15, 20 minutos. A pessoa que está com muitas dores, realiza assim um minuto e meio e pensa que já deu 15 minutos. É. Aí, só que tenha precaução. Se a pessoa estiver com muita intoxicação, aí não pisa diretamente na madeira. A pessoa pode usar um chinelo, tipo Havaiana, né? Para ir devagar. Para ir devagar. Um tapete grosso. Uma toalha. Uma toalha. Aí, conforme os dias vão passando, você vai dizer, nossa, meu pé acostumou. Não é. É que já está mandando toda a informação até uma área chamada homúnculo de pinfield. Já localizou as dores e preparou, ativou uma mini farmácia chamada Autofarma para cada estrutura que esteja bem. Aí, os pés já automaticamente vão reduzindo as dores. Ele vai dar a reportagem. A reportagem. Agora, como é que faz quem está assistindo a gente agora no Saúde Total para poder adquirir o livro? Olha, tem na livraria Curitiba, lá do shopping, tá? E nós temos aqui à disposição as pessoas de outras cidades. A Fenícia, né? Ela manda via correio também. Ah, manda via correio. Isso. Legal. E esse massageador, como é que faz? O que nós fazemos, tá? Então, eu entro a uma parte chamada empatia, tá? Você colocar no lugar das pessoas. Há pessoas que vêm para o consultório, já de cortesia, nós oferecemos a madeirinha. Já ganha. Para ela fazer em casa. Isso, por família. Agora, as pessoas de longe que estejam nos assistindo, aí o que que realizaram? Basta deitar uma vassoura. É um cabo de vassoura. Que tenha a mesma função. É, é. Tá? É, verdade. Isso. Bom, hoje vai passar pelas suas mãos a nossa querida amiga Sara Maria Cunha Freitas, popular Sara portuguesa. Ela reclama muito de dores na coluna. Não sei direito qual o local da coluna, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou bater um papinho com ela rapidamente, para depois a gente ir lá para a sala. Ah, por favor. Pode ser? Pode ser. Bom, você é a Sara, minha amiga, minha irmãzona, e que vive reclamando de dores na coluna. Sim, senhor. Conta que dor é essa? É uma dor horrorosa, aqui bem na parte, bem aqui, neste ponto. É tão difícil que quando eu estou fazendo alguma atividade e faço bastante, por exemplo, estar bem na mãe e assim, eu tenho que me encostar numa parede, ficar assim uns minutos bem encostada na parede para que a dor passe. porque é uma dor, assim, alucinante, muito forte. Simultaneamente, muitas vezes aqui também. Aqui também, na cervical. Isso, muito, muito, muito. Estas aqui, eu associo a tensão nervosa, porque às vezes eu estou com mais problemas, toda a gente tem, não é? É. Mas se, como problemas de saúde, minha mãe e assim, isso me traz às vezes uma situação mais tensa. Eu, pessoalmente, não tenho nada científico que possa dizer que é isso, mas na realidade eu associo muito estas dores aqui. Estas não. Estas aqui debaixo da coluna são dores insuportáveis. Se eu estou levando uma louça, por exemplo. Sabe, Sarah, como você tem dor na coluna, a população, eu diria para você que uns 60, 70% da população tem problemas de dor de coluna. Eu, certa vez, eu vim aqui com o Yukio e eu disse para ele, olha, eu não tenho dor em lugar nenhum, hein? Eu não tenho dor. E ele posto uma dor. Nossa. Quando ele começou a pegar nos pontos, eu só gritava. Quando ele me deu aí o tirador, essa fisioterapia para você fazer em casa, eu não conseguia fazer em casa. Quando eu botava o pé, gente, eu não aguentava, falava, não, não é possível. Agora eu quero ver se você vai conseguir. Eu quero saber, é porque tu vieste sem dor e foste com dor. Agora eu quero saber o que aconteceu comigo. Eu não tinha dor. Ele descobriu quais os meus órgãos internos que não funcionavam bem. É, ele descobriu. E aí me deu aquela receitinha, entendeu? Não pode comer isso, não pode fazer aquilo. que é o que ele vai fazer com você. Tá preparada? Vamos lá. Coloca o pé nessa área aqui e faça a mesma coisa. Isso. E aqui no meio que a senhora não colocou ainda. Só para você ter uma ideia. Lá, um pouquinho mais. Aí. A situação, não dá para nem colocar o pé. A senhora pode encol... Levantado, só de encostar já dói. Essa é a situação, tá? Por isso que dói demais. E em casa, assim, assim eu faço. É. Não, mas não pode. Não pode. E o Kiu, mostra para ela como é que ela pode fazer em casa. Aí. Uma toalha, tá? Um tapete. Nós colocamos, quebramos em três partes, dobramos, tá? Mesmo assim, tá? Para a senhora aqui. Tá? Tranquilo, né? E vai indo. Aí vamos fazer de novo, né? Pode colocar. Não é? Para mim foi tranquilo, mas para a senhora não. Tá? Aí, então, eu não sou, tá? Tão malvado assim. Aí só deixa um pé para trás, assim. Tá? Aí começa a pisar assim, ó. Só com o pé. Isso. Coloca o peso. Relaxa. Isso. Coloca e relaxa. Tá? É assim que vai fazer. Aí vai deslocando o pé para trás. Dá para fazer uma de cada vez. Tinha que ter essa sensação de dor. Bem leve. É. Agora é suportável. Suportável. É assim que nós treinamos as pessoas. E lá para frente, na hora que a senhora utilizar todo o alimento corretamente, seguir as regrinhas básicas, aí a senhora vai poder colocar aí. E daí, ou o que, ó? Aí eu vou liberando lentamente. Então. Eu tive a deslocar, já estou tendo aqui. Dói muito, né? Eu tive as deslocar em casa. Eu tive aqui já. Então, realmente, quem controla a massagem, não sou eu. É a pessoa. Tá? A pessoa que vai e fala assim, ai, estou com muita dor. Aí eu já relaxo o dedo. Aí faço bem levemente. Até liberar. Tá? Esse lugar aqui, ó. Nossa, mas aí dói mesmo. Tá? Tudo isso aqui. Ela vem até atrás, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá? E isso aqui. E vai soltando. E leva 12 dias para sair do corpo. Eu não rio. Eu não rio que a gente está doendo. Eu faço. Agora tem uma coisa. Essa senhora vai, vem para tratamento. Para ser alisada, para ser assim, não adianta vir aqui. É. Tá? Então, felizmente, né? A técnica está para controlar a dor e liberando cada vez mais. E parece que eu estou dando uma injeção. Pois é. Tá? Olha, esse daqui é a pressão inicial que eu fiz na senhora. Como está ficando? Aí, a mesma pressãozinha do outro lado. Né? Levemente. A situação que está. Isso é uma sessão, uma sessão de massagista. É uma sessão humorística. Humorística. É. Meu escritor está por rir. Realmente. Aqui vem casais que vêm de cabisbaixo, não sabem como que é o tratamento, de onde que vêm as dores, nem nada. Na hora que nós fazemos uma explanação, de onde que vêm as dores, na hora que começa a tratar, aí a pessoa começa a ficar leve, a pessoa que vem acompanhando, tá? Serve de plateia, tá? Aí começa a dar risada. Você está vendo? Olha como que está. Não, eu já estou dando risada. Olha, eu vou voltar de novo. Tá? Tá boa a dor? Tá aliviando. É boa, né? Ainda tem os pontos, olha, tá? É. Aqui para frente. Isso. O controle você vem aqui. A melhor, o melhor aparelho de massagem, tá? Ainda está nas nossas mãos. Ela consegue tatear lugares, tá? Isso aqui está com, a gente fala ponto gatilho, tá? São pontos que estão com acidez. Então, outro ponto de tratamento, tá? Aí é aqui, ó. É ponto dos rins, tá? Aqui não dá para relar nela. Ela vai dar uns pulinhos dela também. Aqui, ó. Olha, tá? Só de encostar. Só com o dedo mindinho. Já incomoda. Tá? Aí vamos soltando essa área. Você não vai conseguir sair a dor da coluna. Esse daqui. Porque o ponto reflexo está aí. Exatamente. Tá? O ponto reflexo está aqui da coluna. Por isso que é importante fazer o tirador. Isso. O cabo de vassoura. O cabo de vassoura. Tá? Esse ponto. Isso. Que é aquele lá do chão que você vai ter que fazer em casa. Eles são de casa. Aqui, aqui também, bem dolorido, olha. Tá? Esse é os rins. A situação. Tá? Tá desde aqui. E isso pode levar a jonete. Também. Tá? Já está melhorando a dor? Já. Já? Amoleceu. Aí eu vou soltar do outro lado. Né? Já mostrei de um lado. Onde tem Nossa Senhora? O lugar que está ruim. Olha como que está aqui. Né? Aí vai soltando levemente aqui. E aqui nessa parte? Aqui comanda o fio. Aqui comanda toda a área lombar. A perna que na hora que tem que levantar para subir na escada. Fazendo, nossa, minha perna está pesada. E esse ponto aqui é o principal para tirar dores da coluna. E você vai mexer nele agora? Vou mexer. Aqui como estão fazendo a demonstração, geralmente é um shorts curto. Passamos o óleo. Mas independente se a pessoa veio dessa forma para a demonstração, ela vai sentir. Olha como que está aqui. Isso aqui é a mesma coisa de estar, né? Olha lá. Todo esse ponto aqui, ó. Pode fazer a demonstração mais tranquila. Aqui não tem dores. Nem aqui atrás não apresenta sinais de dores, porque não está tensa. Mas na lateral, olha, só encosta, não é intensidade de pressão. Esse é o meu dedo mindinho, tá? Aí vai soltando. Dói. Com certeza. Sara, portanto, você hoje é outra Sara renovada. Vim fazer uma reciclagem. Olha, independentemente do que é que vai acontecer mais logo ou amanhã, neste momento eu estou completamente sem dor nenhuma. Mesmo nos pontos que ele me tocava, que fazia dor e que provavelmente poderiam ficar doloridos, não estava. Na hora em que ele me tocava, doía. Depois ele foi continuando a fazer massagens nesses pontos. Não sei se é massagem que se diz, mas foi fazendo toque naqueles outros pontos. E aquela dor dolorido desapareceu. Não tenho nada neste momento que diga assim, eu estou com uma dor ou estou dolorida. Nota máxima para o curso de Estética e Cosmética. Mais dois prédios de Engenharia Civil. Campos de Ciências Agrárias e Hospital Veterinário, já atendendo a comunidade. A Unifil cresce em conhecimento e estrutura em seus 22 cursos. Cresça com a gente. Vestibular Unifil 2013. Provas, 25 de novembro. Unifil. Na prática, muito mais experiência. Hoje eu tenho uma oportunidade de conhecer melhor e passar para você Eliseu Estica, designer de maquiagem definitiva. Vamos conhecer o que este homem faz às mudanças nos rostos das mulheres, nas maquiagens definitivas. Eliseu é paranaense, né Eliseu? Paranaense. Nasci em Luanda, aqui há duas horas e meia, no noroeste do Paraná. E no dia 14 de julho de 1961. Portanto, já há 51. É, acabei de fazer 15, né? Porque nessas idades a gente vai invertendo a coisa, entendeu? Acabei de fazer 15, eu não sei você. Acabei de fazer 15. Tua infância? Uma infância bem pobre, né? Como é natural da maioria dos artistas. Aí, com 16 anos, saí de casa. Vim para São Paulo, né? Na intenção de ser ator, que era a minha intenção. E depois fui para o Rio de Janeiro, onde eu fui trabalhar numa empresa de cinema, né? Uma produtora de filmes para cinema. Aí, fiquei nessa produtora um tempo. Aí, em seguida, fui para o quartel, né? Que eu servi o quartel. Fiquei lá por um ano. Aí, saí e continuei nessa área. Produtora, fazendo figurações em TV Globo. Fiz o tablado, né? E essa história ficou até os 22 anos. Aí, a partir dos 22 anos, eu vim trabalhar com estética. Num curso de automaquiagem, né? De um amigo lá no Rio de Janeiro. E aí, comecei a seguir essa carreira com estética, né? Maquiagem definitiva. Mas nunca esquecendo de pintar, de fazer esculturas e de fazer as joias. É, porque você é um artista plástico nato. Eu conheço as peças suas que você faz em metal. Conheço as suas telas. E também você é um designer de joias. Sim. Isso tudo acontece ao mesmo tempo? Não, depende da época, né? Por exemplo, se eu pego uma peça, alguém me encomenda um anel, um colar. Então, o que eu faço? Eu tiro a metade do dia em São Paulo pra fazer essa joia. E a outra metade eu atendo nos salões. A pintura é um hobby, praticamente, né? Porque a pintura, eu não vivo de vender pintura. Agora, a escultura, sim. A escultura eu faço, mando pra fundição. Então, faço a série, né? Porque pra que elas sejam originais tem que ser seis peças somente. Ah, é? É, tem que ter um original e seis cópias só. Que você pode tirar de cada peça. Então, as esculturas eu movimento mais. Então, de vez em quando vem de uma. Outro mês vem de outra. É mais devagar. Agora, a joalheria, eu só faço a joalheria quando é sobre encomenda. Que é peça exclusiva. É, peças exclusivas. Eu trabalho com joia. A joia é chamada arte, né? Não é uma joia comercial. É bem pessoal. É bem pessoal. Então, eu vou pro ateliê em São Paulo, de um amigo, quando tem essas encomendas. Então, eu vou fazendo essas peças lá. A pintura, quando tem tempo, quando tô em casa, sem fazer nada, aí eu pinto. E você sai de Luanda, aos 16 anos, vai aventurar. Aventurar, no bom sentido. Vai alçar voo. E você, hoje, é reconhecido internacionalmente. Hoje, você faz a maquiagem definitiva em atrizes da Rede Globo. Em mulheres importantes do Brasil inteiro. Porque, ora você tá em Brasília, ora você tá no Rio de Janeiro, ora você está em Curitiba, ora São Paulo, etc e tal. O que foi, dentre as maquiagens de atrizes que você já fez, o que foi que mais marcou pra você? E que ela, até hoje, de uma forma ou de outra, te enaltece? Eu acho que as atrizes, nem tantas. Mas, tipo assim, a escritora, a Iris Abravanel, que pra mim foi uma das mulheres interessantes que eu fiz. A Ziluca Amargo, também, que é uma mulher muito interessante, muito inteligente. Então, não tem uma regra, assim, né? O que mais marcou. Eu acho que a mulher mais marcante que eu fiz até hoje foi a Iris Abravanel. Fora as socialites e um monte de gente que eu atendo, entendeu? As atrizes, geralmente, as correções que eu faço nelas, é assim, é um risquinho na sobrancelha. Porque elas também não podem estar maquiadas, principalmente as mais jovens, né? Só as mais antigas que usam maquiagem definitiva. Quem tem maquiagem definitiva? Fernanda Montenegro, Rosa Maria Murtinho, Vera Routes. Esse povo todo já fez maquiagem definitiva. Então, não é uma prática das atrizes, e sim mais das socialites, né? Agora, a maquiagem definitiva, ela teve um crescimento, principalmente, dentro do público feminino. Por quê? Se atribui a quê? Eu acho que é muito prático, né? Uma mulher com maquiagem definitiva. Porque, veja bem, você sai, toma banho, entendeu? Coloca um filtro solar e vai pra rua, você tá maquiada. Entendeu? Coloca um gloss, se você tem um contorno de lábios, né? Que é o seu caso. Então, você coloca um gloss e vai pra rua. Então, é muito prático. Só que a maquiagem definitiva, como ela tem sido feita por aí, né? Porque agora, você encontra maquiagem definitiva em qualquer canto. Então, eu faço esse trabalho há 24 anos. E eu acho, eu sempre falei isso pra você, né? De quase 18 anos que eu a conheço. Maquiagem definitiva nunca tem um limite. Sempre você faz numa pele como a sua, ela muda de cor. Tem que fazer retoque de dois em dois anos. Porque a maquiagem definitiva nada mais é do que uma tatuagem. E como a tatuagem, entendeu? Apesar dela não ser tão profunda quanto a tatuagem, ela change, ela muda de cor. Você tem que estar sempre procurando, sempre fazendo manutenção. Senão, não funciona. Desbota. É, desbota. Então, o que o povo vê? Fala assim, ah, Eliseu, você cobra tão caro pra fazer uma maquiagem definitiva. Aí os profissionais, o que eles fazem? Os cabeleireiros e maquiadores. Vão pra São Paulo, fazem um cursinho rápido de três dias. E voltam pra sua cidade e vão fazer maquiagem definitiva. Eu acho ótimo, entendeu? Tipo assim. E eu vou consertando. Entendeu? Agora se faz maquiagem definitiva por cem reais. Então, eu não consigo acreditar onde essa pessoa compra o material. Porque é tudo importado. É, se usa descartáveis, o que que acontece, entendeu? Então, é muito pouco. E, na verdade, maquiagem definitiva, tipo assim, eu precisei de 24 anos, entendeu? Aprendendo. No dia a dia. É, no dia a dia, na própria face das minhas clientes, entendeu? Que muda de cor, que fica azul, entendeu? Então, eu fui fazendo um estudo de tudo isso. Por que que fica azul? Vou misturar outra tinta. Então, eu fui fazendo essas experiências com as minhas próprias clientes, entendeu? Então, eu cheguei a um nível de maquiagem definitiva que, claro, hoje em dia... Não fica mais azul. Mas a cinzenta ainda, entendeu? Mas a minha você fez em mil novecentos e noventa e nove. Noventa e nove, né? A minha. A primeira vez. Que até eu fui relutante em fazer. Aí, quando você fez, você falou, não, eu vou fazer. Lembra que isso foi um desafio? Até hoje, acho que eu retoquei uma ou duas vezes no máximo. E ela não ficou azul. É, porque nessa época... É porque deu sorte comigo? Não, nessa época, quando eu a fiz, eu já tinha quase dez anos de profissão. Então, eu já tinha essa... Os macetes. Eu já tinha esses macetes de por que azula, por que não azula. Tanto que agora em São Paulo, a partir de outubro, eu tô abrindo a minha escola em São Paulo pra ensinar os profissionais o que eu aprendi sozinho. Porque até então, não existia escola pra aprender a fazer tatuagem. Não existia escola pra nada. Tatuador, você ainda encontrava. O Ties no Rio, que me ensinou a fazer misturas de tinta. Alguns profissionais, tipo o Polaco de São Paulo. Agora, pra maquiagem definitiva, eu tive que ir aprendendo, experimentando nas próprias clientes. Entendeu? Então, na época que eu fazia contorno de olhos, olha só que loucura. Eu anestesiava os olhos com injetável de dentista, ao redor do olho todo. Nossa! Entendeu? Anestesiava a sobrancelha e você não pode usar esses anesteses, primeiro. Porque, às vezes, algumas mulheres chegavam com hematoma que vinha daqui até aqui, no busto, entendeu? Então, não dá certo. Então, você tem que... Que maquiagem definitiva é uma coisa muito séria. É que as mulheres não acham. Tem mulheres que vêm fazer maquiagem definitiva aqui, no Jacques Janine de Londrina comigo. Ah, eu vim fazer... Ah, você veio? Ah, quem mandou você? Ah, não. Eu vi no jornal... Eu vi no jornal que é legal e mandaram aqui. Eu vim fazer. Você, não. Você tem que vir aqui, fazer um desenho técnico, a lápis, pra ver se você gosta. Entendeu? Eu desenho a mulher, coloco ela em frente ao espelho. É que o povo fala assim... Ah, Elis, você deve atender muita gente pro dia. Atendo muito. Mas nem todas fazem. Porque faz um projeto antes. É, antes. Coloca ela lá na frente e fala assim... Se você vai acordar assim, todos os dias. Com sobrancelha, contorno de olhos, contorno de lábios. Você quer isso? Entendeu? Agora, se é uma mulher que trabalha fora, uma executiva, uma socialagem que tem que estar sempre maquiada, uma apresentadora como você, aí é uma mão na roda. Maquiagem definitiva é uma coisa do futuro, né? Agora, fala do Eliseu, ator. O Eliseu, que está trabalhando, que mora em São Paulo, de Luanda direto pra São Paulo. Ator, trabalhando numa peça de teatro. Conta um pouquinho essa história. Muita gente não sabe. É verdade. Então, aí saí do Paraná com 16 anos pra ir pro Rio, né? Aí fiz tablado, que a minha professora é a Luísa e Cardoso. E os meus amiguinhos de classe eram o Miguel Falabella, a Fernanda Torres, que era novinha. A Fernanda Torres tinha 13 anos. Eu tinha 16. E depois a vida foi seguindo outros rumos, né? Aí eu saí do teatro, que eu não podia pagar nem a meia bolsa que a Luísa e Cardoso me deu, e a vida seguiu. Então eu fiquei com isso na cabeça. Aí há seis meses atrás, eu fui pra Braapa, em São Paulo, entrei num curso. Já fizemos a primeira apresentação agora, dia 14 de julho, que foi um sucesso. Lá na escola mesmo. Dia do teu aniversário. Dia do meu aniversário. E tô buscando de volta. Eu acredito que todo mundo deveria fazer teatro, porque você se desinibe. Porque a vida já é um teatro. Você fica mais cara de pau, mais desenvolto, fala melhor com as pessoas, tem um posicionamento melhor até de voz, de tudo, entendeu? Então não é só uma experiência pra você carregar pro resto da vida, entendeu? É um aprendizado, né? E os exercícios são muito puxados. Exige bastante. Você considera a sua vida hoje, e toda essa trajetória, uma vida gostosa, uma vida alegre, uma vida saudável, um bem viver? Eu acho, eu acho que eu tô na fase que todo mundo aos 50 está, entendeu? Tranquilo, em paz, fazendo o que eu quero, né? Mas o teatro, assim, eu acho que a hora que eu vou mais feliz é no teatro. Que eu entro às 10 da manhã no sábado e saio às 8 da noite, entendeu? E ainda ficaria, ainda faço os cursos, né? Porque tem os cursos paralelos. Agora teve um curso com um diretor da TV Globo, que foi pra o Mairink, né? Que vai dirigir essa próxima novela da Glória Pérez. Então, eu ainda faço esses cursos paralelos todos os domingos. Então, tipo assim, domingo, 8 horas da noite, já tô dentro do ônibus, viajando pra alguma cidade. Pra atender maquiagem definitiva, né? Porque tem conta pra pagar e você tem que trabalhar. Não tem jeito. E vai tudo acontecendo junto. E agora vou pro Rio fazer uma série de testes lá e vamos ver. Viver com amor? Com amor. Com amor. Eu vivo com muito amor, eu acho. Eu pratico em tudo amor, né? Tipo assim, eu faço maquiagem definitiva sempre orientando-se. Eu faço o melhor, entendeu? Que eu posso. Porque eu vivo disso, entendeu? Sou o mais caro do país, além disso. Então, eu tenho uma responsabilidade acima de tudo, né? De preço, de qualidade, de tudo. Então, eu tô sempre fazendo o melhor. Procurando sempre o melhor. Sempre... Claro, né? Que nos percursos você sempre tem uma pessoa que não tá satisfeita. Entendeu? Então, você tem que conversar, convencer. Ou não colocar maquiagem definitiva nela por enquanto, entendeu? Mandar ela... Geralmente, o pessoal fala que... Algumas clientes ou donas de salão acham que eu sou muito agressivo. Tipo assim, ah... Se a cliente vem, Eliseu, ela fala assim... Ah, mas... Mas pra mim é assim, Mafalda. Tipo assim, vem... Sentou na minha cadeira. Ah, mas você acha que é aqui... Ah, mas você... Não, já não faço. Porque aí você vai fazer uma maquiagem definitiva numa pessoa dessa, vai ser um terror na vida dela. Porque ela vai chegar em casa e ela vai olhar porque é uma coisa que fica diferente. Porque você não tem pelo, eu coloco pelo. Entendeu? Então, a pessoa pra fazer maquiagem definitiva, ela tem que tá determinada. Aí eu quero fazer porque é legal. Você tem um blog? Tem um blog. Como é que é? Que é www.eliseuestica.maquiagendefinitiva.blogspot.com E no Google, Eliseu Estica, se entrar, tem todas as minhas páginas e vídeos e... Tá cheio de Mafalda. Só dá Mafalda, bom Giovanni. Sucesso, amigo! Obrigado, Mafalda. Obrigado. Obrigado. Pequenas atitudes são capazes de mudar todo o rumo de uma história. E para a mudança, a ação mais importante sempre será o primeiro passo. O futuro ainda não chegou, mas o que você vai ser nele depende das escolhas que você faz no presente. São 38 cursos para você fazer a diferença. Inscrições pelo site unifil.br barra pós-graduação. Já é tradicional, mensalmente, aqui no Ceau, nós temos um dia por mês uma festa comemorativa. Isto é, um coquetel. E o seu presidente, o Newton Capucho, é aquele mais festeiro possível imaginável. Porque ele recebe todo mundo com muita alegria, com muito sorriso nos lábios, que contagia as pessoas. E hoje nós temos uma noite especial, porque nós estamos comemorando 25 anos dos projetos estruturais da Genari. É uma festa. Sem dúvida. E também é um prazer enorme ter essa festa com o Genari, né? O Elton Genari faz parte da diretoria e ele se propôs a estar patrocinando esse evento, essa confraternização que nós temos feito mensalmente. E para nós é uma honra dupla, né? Isto já criou-se um vínculo. Sim, sem dúvida. E o Elton também, ele tem participado constantemente das nossas confraternizações. E aí ele sentiu, assim, também com o dever de estar participando e contribuindo, né? Esse espetáculo de festa, hoje uma organização primorosa, né? E nós vamos estar recebendo aí sempre com alegria, né? Todos para estar participando desse evento. Uma festa em comemoração aos 25 anos de dois irmãos engenheiros civis e que tem... Posso falar uma construtora? É um escritório de projetos. Um escritório de projetos. Projetos estruturais. É o Elton e o Hilton. Só se troca uma letra no nome dos dois. E esse escritório sediado aqui em Londrina e que atende construtoras, engenheiros, arquitetos... E agora há pouco ele tem uma história para contar. Mas 25 anos. Como é que são esses 25 anos, Elton? Olha, Mafalda, a engenharia, ela nos permite dizer o seguinte. São altos e baixos. É uma luta diária. É muito trabalho. Mas é uma profissão extremamente gratificante. E que o resultado disso é o que você pode ver aqui hoje. Uma reunião de amigos, né? Então, você pode dizer que esses 25 anos são colhendo novas amizades, colhendo amigos, colhendo sucesso, colhendo projetos que nos gratificam. Então, é basicamente isso. E como é que é trabalhar os irmãos? É o melhor sócio possível, né? Eu duvido que alguém tenha um sócio melhor do que alguém que é do seu sangue. Eu diria para você que, quando adolescentes, brigávamos muito. Hoje deve ter pelo menos uns 30 anos que não tem mais briga na família, né? As discussões existem. Existem os pontos de vista e sempre o consenso prevalece. Ô, Hilton, você é o mais novo. Sou o mais novo. Você é o mais novo. Percebe-se, né? E ele falou que vocês brigavam lá no passado. E nesses 25 anos de dois irmãos trabalhando com o mesmo foco, o que mais marcou para você? Olha, o que eu acho interessante na nossa relação de companheiros de trabalho e de irmãos é uma afinidade extrema. Então, nós já tivemos muitas situações, outros engenheiros no escritório, os amigos que são membros da nossa equipe, eles nunca conseguem acompanhar a nossa comunicação. Sempre meias palavras, às vezes apenas um olhar, a nossa comunicação já está estabelecida. Então, eu acho que é um vínculo que vem da nossa família, dessa vida inteira caminhando juntos. Então, isso que eu acho que é o que mais marca na nossa relação, a afinidade. Hoje, comemoramos aqui no CEAL, esses 25 anos dos projetos estruturais de vocês. Só a Londrina? Não. Nós trabalhamos também na área industrial e atendemos algumas construtoras que andam e constroem pelo Brasil inteiro. Então, hoje, nesse momento, nós temos projetos em Minas, temos projetos em Goiás, no Paraná, em São Paulo. Então, nós levamos o nome de Londrina para o Brasil inteiro também. Elton, vocês atendem os arquitetos, os engenheiros, as construtoras? Isso. O nosso cliente potencial é quem constrói. Então, a partir do momento que vai se construir, ele é nosso cliente potencial. O nosso relacionamento maior é com construtoras, com arquitetos e com engenheiros. Na verdade, a gente faz parte de equipes de trabalho. O nosso projeto é um projeto complementar à arquitetura. E, em função disso, a gama de clientes é fundamentalmente engenheiros, arquitetos e construtoras. Você havia me falado agora há pouco que vocês também ampliaram um pouquinho mais, foi para outro ramo. Como é que é? Hoje, nós atendemos a área urbana, edificações, prédios, residências, edificações comerciais. Mas, hoje, um dos nossos focos principais, até por ser um nicho que está crescendo muito no país, é a agroindústria. Então, a gente atende construtoras e cooperativas, cerealistas, que investem no recebimento e distribuição, armazenagem de cereais. Então, esse é um dos nossos nichos mais fortes hoje. Onde fica o escritório de vocês? Nós estamos aqui no centro da cidade de Londrina, na Sousa Naves, comercial IP. Bem no comecinho da Sousa Naves, entre Piauí e Pará. Existe um site ou endereço, ou um telefone para as pessoas que estão assistindo, que queiram entrar em contato? Hoje, os nossos maiores contatos acabam sendo por e-mail mesmo. Nosso e-mail é genari.com.br Basta entrar nesse e-mail? Isso. Basta entrar nesse e-mail, se, preferencialmente, já com um projeto arquitetônico elaborado, pode passar por e-mail para a gente, que a gente já faz um estudo sobre o projeto. Hoje, com a informática, é tudo mais rápido? Sim, é tudo muito rápido, né? Tanto que isso que o Hilton comentou, da gente atender projetos pelo Brasil todo, é em função disso, né? Hoje, hoje a obra está implantada lá no Pará, a gente está conectado por internet, mandando projetos, recebendo informação, resolvendo problemas, é tudo online, né? E em tempo real, na verdade. Vamos comemorar esses 25 anos agora. Vamos lá, você é a nossa convidada. Edsley, marcar a presença todos os meses, fotografando aqui os jantares comemorativos do CEAL, é uma festa. Uma festa e um prazer, né? E contatos. Me diga uma coisa, fotografar, por exemplo, um evento desse, que é um jantar, é um coquetel, é fácil? É, é fácil, não é difícil. E fotografar, por exemplo, um casamento? É fácil, a gente está sempre fazendo, não tem muito segredo, né? Quer dizer, festas em geral, tudo é fácil? É, não é difícil. O ensaio fotográfico, assim, já é mais elaborado, tem que ter mais um local apropriado, né? Agora, como é que é o contato com o fotógrafo Edsley Saito? Para quem quer, para um evento, para um casamento, para uma festa de 15 anos? É, contato? www.fotografialondrina.com.br Telefone? 9648 5544 Essa máquina aí é poderosa? Poderosíssima. Há mais de 25 anos que eu não cruzava com o Manfred. O Manfred participou muito dos meus programas e é um prazer enorme, nesta noite aqui, neste coquetel do Ceau, eu poder encontrar essa figura maravilhosa. A única diferença é que ele é muito alto e eu sou baixa. Então, a gente tem que ficar assim, ó. Mas quanto tempo! Quanto! Agora nós podemos falar. É uma única forma de falar com a Malfalda. Manfred, conta pra gente. O que você andou fazendo? Sumiu! É, eu sumi. Eu fui indo para os Estados Unidos, fiz alguns projetos nos Estados Unidos, por sinal, para o Walt Disney, certo? E os Estados Unidos tem um pouco de crise, sabe? Não existe uma crise econômica. De maneira que eu me assentei na África do Sul. Um país maravilhoso, tem muito em comum com o Brasil, sabe? A África do Sul parece muito o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, sabe? É um lugar lindíssimo. Mas a política da África do Sul, ela é assim, ó. Eu estou fazendo assim porque... Ela roda! É, porque assim todo mundo pode ver a Malfalda também, né? A política africana, ela está modificando um pouquinho, sabe? Ela está se cristalizando e de maneira que os brancos, sabe? Eles de momento não são bem vistos lá, sabe? Então eu acho que o melhor lugar para se viver de momento é realmente o Brasil. Portanto, conclui-se que Malfred volta para o Brasil. Exatamente. E vive a Malfalda. Você volta para a Loutrina, então? Mas eu não te vejo faz tanto tempo. Posso fazer uma piadinha aí na televisão? Pode, pode. O problema é o seguinte, a Malfalda não envelhece nunca. Sabe por quê? Ela dorme na geladeira. Obrigada, Mal. Você é um amor, viu? André Cel. Ó, legal, meu. Está dando aula, correndo, trabalhando bastante. E hoje, neste... Não vou falar coquetel, porque não é coquetel. É um jantar. Um jantar. Um jantar é dos bons. Exatamente. Essa nossa confraternização sempre é o nosso encontro mensal. É um motivo maravilhoso que nós temos aqui para encontrar os nossos amigos, debatermos as coisas da profissão e também nos divertirmos. Então, hoje, a projeção, hoje, nos recepcionando, uma grande empresa de Londrina, da área de projeto estrutural. Isso aqui, para nós, é uma vitória. Um colega nosso, né? Sempre nós estamos com empresas ligadas à arquitetura e engenharia. Hoje, é um colega nosso da área de projeto. Isso é muito importante. Dois irmãos. Exatamente. O Elton e o Wilton. Exatamente. Isso é muito bom. Os genari. Os genari. Hoje é uma noite italiana, de massa, um bom vinho. Pura diversão. E como é que está a Casa Decor? A Casa Decor está indo bem. Já vem novidades aí. Nós estamos caprichando. Vários dos profissionais que estão participando, hoje, estão aqui. Então, é muito bom isso. Sempre é alegria. Nós fizemos, assim, além do trabalho, esses momentos de descontração. Isso é tudo na vida. A vida é uma festa. A vida é uma festa. E essa é a festa. Onde vai ser a Casa Decor? É ali na Vila Lobos 350. É no Jardim Tucanos. Lugar bom, pertinho lá da ACM. Lugar maravilhoso, fácil de chegar, fácil de estacionar. Local calmo, lugar gostoso. Acho que vai ser bom. Promete? Promete, promete. Muita coisa boa. Londrina merece. priscil. Muita coisa boa. É pra ver. É a festa. É a festa. Eu amo permission. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma